o canal chácara justo vamos lá mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrar hoje aqui para você tá acompanhando esse pé de alecrim do campo olha só como tá bem verdinho bem bonito e olha só bastante saúde é uma plantinha bem saudável e eu plantei aqui de forma bem simples apenas joguei algumas sementes aqui no chão no período da chuva em torno de cinco sementes que eu joguei como a terra já estava bastante úmida período chuvoso não precisou de estar regando e dessas cinco sementes acabou saindo um pezinho olha só como tá bem bonito é uma planta aí que não requer muitos cuidados você quer plantar no vaso você quer plantar no solo um cantinho que você tenha na sua casa basta você fazer um furinho no chão em torno de cinco mais ou menos cinco centímetros de profundidade você joga semente lá dentro tampa rega todos os dias caso não esteja chovendo e rapidinho começa a brotar não tem muitos cuidados não estiver chovendo não precisa você regar porque é uma planta muito rústica conforme esse que eu estou te mostrando nasceu e facilmente eu joguei as sementes aqui apenas para fazer um teste para ver se ia nascer e acabou nascendo das cinco nasceu uma se eu tivesse é cuidando regando todos os dias com certeza ia nascer mais mudinhas mas como aqui tem bastante foi só um teste já deu para não ter uma noção aí de como é fácil plantando o alecrim do campo é considerado em uma planta medicinal com grandes benefícios para saúde você pode pesquisar lá no Google aí que você vai ver a quantidade de benefícios que tem e também o pessoal utiliza muito como vassoura para estar varrendo aí terreiros é uma ótima vassoura melhor até do que essas outras que a gente compra muito melhor que essas é considerada aí também uma ótima vassoura conhecida por alecrim do campo vassourinho do campo e tem outros nomes populares aí dependendo da região do Brasil uma mudinha bem bacana mostrando para você no canal chacra justo dando uma dica aí para você plantar pessoal perguntou e se é difícil se pega muito fácil a mudinha então dizendo para você aí que é simples você plantar e facilmente você vai ter a sua mudinha aí em breve produzindo sementes para você fazer novas mudas então tá aí mais um vídeo canal chacra justo mostrando aqui essa mudinha de alecrim do campo que eu plantei aqui através de sementes simplesmente joguei a semente no chão aqui e hoje tem essa mudinha bem bacana se você gostou do vídeo deixa um like se inscreva no canal continue recebendo os novos vídeos compartilhe também nas redes sociais para você dar aquela força no canal em breve eu vou postar mais novidade para você no canal chacra justo valeu muito obrigado um abraço e até o próximo vídeo